Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV, pessoal, manhã desse domingo, dia 14 de março de 2021, com muita ação acontecendo aqui na manhã desse domingo, vamos chegar um pouco mais próximo ali, do prédio 10, que já tem ali vários pilares instalados, então vão nesse momento, já instalaram um dos pilares por ali, nesse momento eles vão remover os suportes do guindaste, ali do topo do pilar que foi instalado, justamente nesse momento, vão utilizando a plataforma gigante ali, e nesse momento vão remover os suportes que foram utilizados para o estamento aqui da máquina, dá para ter noção do tamanho dessa plataforma, porque ela está lá no nível, lá embaixo, abaixo das, até desse nível do pilar, está bem ali abaixo, chega ali no topo sem nenhuma dificuldade, né, eu não estava aqui na última semana, então não acompanhei a chegada dessas plataformas por aqui, já soltaram ali parte do cabeamento, vai chegar um pouquinho mais próximo por ali, para tirar o outro suporte que está ali logo acima, ela parece que já tiraram os dois, vai subir um pouquinho ali, ou seja, está liberado, mais um pilar liberado e instalado ali no local, para a nossa alegria, né, tem aqui no prédio 10, já temos instalados, ó, 2, 5, 7, 10, 11, 12 pilares, nós temos mais fininhos e uns mais espessos, em determinado, depende do local de instalação, né, esses, é, desse cantinho aqui, e esse aqui vai ser um espelho, provavelmente da estrutura que nós temos lá no prédio 4, ó, lá do outro lado, a gente tem essa estrutura com 3 pilares, onde foram montadas as rampas, talvez seja também um local de montagem de rampas, vou averiguar depois aí com o pessoal, ver se é isso mesmo, enquanto isso o guindaste vai recolher, vai movimentando a lança ali, recolhendo a lança por ali, para a preparação de mais um, numa instalação dos pilares, então nesse momento nós temos todos esses aí, ó, 5, 7, 10, 12, então o décimo terceiro pilar deve ser instalado daqui a pouco, 13 é galo, né, vamos passar aqui pelo cantinho, enquanto ele se prepara para içar o equipamento, a plataforma vai descendo aqui, vamos dar uma passada aqui pela parte da esplanada, eu fiquei uma semana fora, muitas, mas muitas fundações apareceram por aqui também, ó, tem um, o que é aquilo ali no centro, ali, tem uma estrutura aqui no centro, eu acho que aquelas preparações que eles fazem para os testes de carga das estacas, né, as outras vezes que a gente acompanhou aquilo acontecendo, era justamente ali as etapas de teste das estacas, não tem nada muito acontecendo por aqui, hoje é um domingo, do domingo a carga de trabalho já é menor, né, e a primeira vez que eu vejo o pessoal da montagem trabalhando aí no domingo também, aqui, na parte central da esplanada tem movimentação de terra também, a escavadeira está por aqui, movimentando a terra por aqui, fazendo aqueles ajustes, né, para manter a área ali organizada, enquanto todas essas fundações que estão para esse lado de cá apareceram aqui, enquanto eu não estava aqui, eu estive fora aí na última semana, e estamos de volta aqui acompanhando as novidades, já para o lado de cá também apareceram mais fundações ali no cantinho, nada muito que chame muita atenção, mas é um trabalho que precisa ser feito, né, antes de qualquer trabalho de montagem, as fundações precisam estar aí, é um dos trabalhos mais ingratos que a gente acompanha aqui, o pessoal trabalha aqui muito tempo nas fundações e o trabalho deles fica aí debaixo da terra, igual a, até brinquei na época do, da conclusão da tubulação do árvore, que é um dos enterros mais felizes que a gente tinha visto, né, porque demorou pra caramba a tubulação ficar concluída na parte do córrego, e a tubulação bem bonita que vai ficar ali debaixo da terra, a gente nunca mais vai vê-la, principalmente depois que o estágio estiver terminado, a gente vai ter as referências dessa montagem por aqui, o que aconteceu por aqui, ó, dando uma passada também aqui pela parte alta do córrego, não aconteceram alterações aqui nessa semana não, a gente percebeu já alguns, deve ter quase um mês que foram montados os pilares de concreto por aqui, as vigas também, o que aconteceu é que as fundações aqui ficaram prontas, tem mais fundações prontinhas por aqui, esperando a chegada de mais pilares pré-moldados, mas deve acontecer em breve, não teremos aí tão cedo montagens por aqui, enquanto a gente não acompanha a chegada dos guindastes, a gente sabe que não vai ter movimentação aqui nessa área, né, tem muita lama por aqui, mas é uma área que não tem muita movimentação já há algum tempo, né, então onde está acontecendo a ação nesse domínio de montagem é aqui, no prédio 10, vamos ver se já prepararam ali um guindaste para o estamento, tem fundações também, apareceram essas novas aqui, eu não tinha visto, esse corte aqui não existia, não existia sim, essa esquina aqui já existia, mas essas fundações apareceram aqui na última semana também, já estão chegando ali com a parte das cintas para começar o estamento de mais 12 pilares, mas pelo que eu estou vendo aqui, pela posição das cintas, vão só movimentá-lo de local, ainda não vai ser o estamento não, porque quando vão está-lo, puxam ele pelo pescoço ali, né, justamente naquele local, e aqui, ó, é mais uma fundação das gruas, né, mais uma das fundações da grua, vai aguardando ali a concretagem, daqui a pouco a gente já deve ter duas gruas em funcionamento aqui, vai ficando cada vez mais difícil para a gente operar aqui nesses locais, é um local já de difícil, é, de manobras difíceis, né, é difícil pilotar aqui com segurança, com duas gruas ainda vai ficar um pouco mais complicado, tá certo que a gente sempre fica atento aos sinais da operação, como, por exemplo, a sirene tocando, ficamos agindo fora do raio de ação da grua, mas cada vez mais a gente vai ter dificuldades para operar por aqui, então, pessoal, mostrando essa movimentação aqui no prédio 10, encerramos mais um dos vídeos de hoje, se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, compartilhem e inscrevam-se em nosso canal, é muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade, de atleticano para atleticano, um grande abraço e até o próximo voo! Oh, 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 oh Tchau!